Quer sair com o carrinho cheio, sem estar de bolso vazio? Então vem agora mesmo para o Supermercados BH. É preço baixo na loja toda. Mussarela R$ 13,90. Frango R$ 3,98. Pernil suíno R$ 10,90. Papel higiênico Mini R$ 10,90. Cerveja Skol 350ml ganhe 35% de desconto na compra do segundo pack. Supermercados BH. Sempre aí pertinho de você. Beba com moderação.